E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem um link no meu grupo no Telegram, sempre que você é cupom do meu PicPay sai primeiro aqui, então vale a pena participar. E aí embaixo tem outros dois links para você ganhar dinheiro no cadastro e mais cupons do PicPay. Dá uma olhada. A primeira promoção é a do Prime Opinion. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem e se cadastrarem. É uma plataforma bem interessante. Paga até R$24,00 somente pelo cadastro aqui no app ou na plataforma. Eles têm o app para Android, para iPhone. Bem interessante. E depois você tem aqui pesquisas para responder que pagam até R$25,00. Então é bem interessante mesmo os valores que eles pagam. E depois você pode sacar esse dinheiro no PayPal. Também tem outras opções, Uber e tal. Mas o legal mesmo é no PayPal, porque vem dinheiro e você faz o que você quiser com o dinheiro. Então esse Prime Opinion é excelente, porque você responde as perguntas, pesquisas e vai agitando uma graninha e depois saca. E é bacana. Quem quiser conhecer, o link está aí embaixo. A segunda promoção é da Binance. Para quem não sabe, a Binance é uma empresa gigantesca. Acho que é a maior hoje de criptomoedas, corretora. E você tem aqui uma promoção bem interessante. Para quem estava querendo se cadastrar, é uma boa. Você ganha até R$1,00 para se cadastrar por ser o novo usuário. Lógico, é na moeda aqui deles, mas você pode converter para dinheiro de verdade. E até R$9,00 convidando amigos. Então depois que você está na plataforma, você convida amigos e dá para ganhar até R$9,00 com os seus amigos. Sumando tudo, dá para ganhar quase R$50,00. Então é uma promoção bem interessante para quem quer fazer uma graninha extra com criptomoeda. Vou deixar o link aí embaixo para quem quiser conhecer. E para fechar, tem a promoção da Melios, que te paga R$5,00 para você se cadastrar. E não só isso. Depois que você está dentro da plataforma, você pode convidar amigos e eles te pagam o valor por amigo indicado. É bem interessante. Agora na Black Friday, é também uma plataforma excelente. Porque você consegue comprar em muitos sites, plataformas famosas. Ganhando cashback e também ganhando desconto com cupons da plataforma. Aqui você tem uma noção de quais lojas eles trabalham. Tem muita loja boa. E aqui é apenas um exemplo. Se você tocar aqui em todas, você pode ter uma noção da quantidade de lojas que eles têm em parceria. Então, vou deixar o link aí embaixo para quem quiser conhecer, se cadastrar. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.